Quer uma simpatia para o seu amado não trair você mais? Gente, ele não vai trair você de jeito nenhum. Nós temos o broxamento, tá? O broxamento é sensacional e eu vou ensinar você passo a passo para esse homem sempre estar aos seus pés. Sem falar que o melhor, ele não vai estar saindo de casa, ele vai ficar mais caseiro, tá? Sabe aquele homem que no final de semana toma cerveja, sai, não dá satisfação e some. Isso daí vai acabar, tá certo? Nada de festinha para ele. Gente, ele só vai conseguir fazer com você, tá? Só com você. Então, deixa muito, muito, muito like, tá certo? Vai colocar o quê? Você vai botar uma mãozinha assim para baixo aqui nos comentários. Que é para quê? É para o pinto dele, tá? Ó, o pinto dele, ó, não vai subir mais para outra mulher, a não ser você, tá? Serve para casal homossexual, né? Que seja homem e homem, tá bom? Para mulher e mulher não serve, tá certo? Só serve para você brochar um homem, tá bom? Ó, coloca assim nos comentários, tá? O dedinho para baixo. Por quê? Que é para ele brochar, tá bom? Deixa muito like. Se você é novo aqui, vem fazer parte da nossa família. Se inscreva no canal, porque assim você participa de todas as nossas orações, dos trabalhos beneficientes, tá? E dos nossos benzimentos, tá bom? Que são todas as segundas-feiras para cada um, tá? Dos meus inscritos tão queridos e tão amados, tá certo? Vamos lá fazer aí essa simpatia forte, tá bom? Ó, você vai ter que precisar, você vai precisar de uma banana, certo? Uma banana e ela tem que estar madura. Ó, a gente vai tirar aqui, certo? E vai tirar, ó, uma parte, tá? Dela. Tá bom? Vai tirando aí. Você vai fazer um buraco, tá certo? E isso aqui simboliza o quê? O órgão sexual, tá certo? Masculino, gente. Ó, você vai fazer isso. Vai deixar assim, ó. Certo? Aí, aqui dentro, você vai botar o nome dele. O nome dele completo. Bota aqui, pro João. E o João nunca mais, tá? Vai broxar. Vai broxar ou... É, vai levantar com ninguém. Coloquei o nome dele. Vou enfiar aqui, ó. Dentro. Agora, gente, você vai fazer o quê? Você pode usar qualquer pimenta ardida. Eu peguei nos comentários, tá? Alguém dizendo assim, ah, mas toda pimenta é ardida. Mentira, tá? Você é muito mal informada. Tem pimenta, gente, que é de cheiro, que é apenas aquelas pimentas pra dar sabor na comida, tá? Essas daí, você não pode usar, não, tá bom? Tem que ser uma pimenta que arde. Que arde, tá? Tem que ser bem ardida. Que é pra quê? É pro pintinho dele, gente. Não subir pra ninguém mais. Tá, ó. Vou usar aqui o molho pronto. Tá certo? E vou jogar aqui, ó. Vou ver se eu consigo tirar, mas eu acho que não. Ó, gente. Ficou assim, tá? Ficou cheio de pimenta, tá bom? Cheio de pimenta ardida. Você pode usar aquela moída, uma que você tem em casa, tá? Mas lembre, posso usar molho? Pode sim usar aquele molho pronto de pimenta, pode. E você vai tampar, tá? Se possível aqui, amarre, tá bom? Aí, o que você vai fazer agora? Primeiro, gente. Quer participar dos nossos grandes, tá? Rituais de amarração, adoçamento, broxamento. Separação definitiva. Quer mudar totalmente a sua vida. Gente, os nossos trabalhos faz a tua vida mudar sim, tá? Seja na parte amorosa, tá bom? Seja pra quem tá infernizando a sua vida. Quer mudar a sua vida. Chama aqui no WhatsApp, tá? Chama no WhatsApp. Eu tenho certeza que você vai ficar grata. Muito, muito, muito grata por o resultado, tá bom? Por mudar tanto a tua vida, tá bom? É um lindo ritual mandar do vídeo pra você tudo bem certinho, tá certo? Então, chama aqui e participe. Trabalho coletivo, o valor 50 reais. Então, gente, você vai pegar essa banana, você vai botar em uma sacolinha e jogar no lixo, tá? Não vai oferecer o churro, nem nada. Isso daqui vai fazer seu amor brochar sim pra todo mundo. Tá certo? E é isso, meus amados. Gostou? Deixe seu like, se inscreva no canal. Beijo e até a próxima.